O Fluminense Aos 41 Ailton passa por esse de novo Flusão 3 Negão 2 Aja coração galera Valeu Gilson Alô galera do Flusão Faz a festa, faz a festa Alô galera Se liga, vem com o Samba Rock Club O melhor do samba de futebol Dia 6 tem final do Cariocão E você não pode perder essa Muito samba, cerveja gelada e gente bonita Seu time ganhando ou perdendo A sua tarde é garantida 6 de maio a partir das 4 No BTC de Barra do Piraí Nos intervalos DJ Combo E sorteio de camisas oficiais Ingressos antecipados Na secretaria do clube E na loja King Jack Casa de samba do Samba Rock Club Muito samba, cerveja gelada e gente bonita